Ararara, eu amo o Benfica, ararara, eu amo o Benfica Vocês são mesmo a sombra do Estadio da Luz E só para lembrar que este é o nosso estado, é que nós ficamos em casa em Estadio da Luz, vale E eu quero ser o Benfica da Resolução dos confortos prazo da nossa Aqueidonha A vitória, nosso destino a vencer A vitória, nosso destino a vencer A vitória, nada temos que ver Somos leais, mas o jogo é ganhar Dentro do campo foi sofrer As camisolas que venham a sudar Vem ficar vencer, vencer E esta é a nossa campeã O último O último as apostas, vamos lá, já tudo veio a bala O que é que vai sair? Sai o trix! Vamos apostar nos 3 pontos! Vamos todos apostar na vitória para o Manfica! Força o Manfica! Desculpa! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Volta a sepa da pavada. A 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 Aplausos Aplausos